Então, estamos ao vivo, hein, Rui? Tá bom. Bom, amigas, amigos dos Jornalistas Livres, mais uma noite aqui nessa empreitada, nessa quarentena que não tem sossego nenhum para nós, né? Estamos na companhia do deputado federal Rui Falcão. Rui, que foi, bom, é um militante histórico pela democracia brasileira, um cara que teve nas principais lutas nos últimos 60 anos, não vou dedar aqui, eu vou acabar dedando na minha idade também, mas pelas principais lutas da democracia brasileira, sempre muito aguerrido, foi advogado, jornalista, foi editor dos vários meios de comunicação importantíssimos no Brasil, foi deputado, passou pelo Sindicato dos Jornalistas também, né, Rui? Foi deputado estadual, foi deputado federal primeiro, aí depois se licenciou para ser secretário no governo da Marta, depois foi deputado estadual por dois mandatos, presidente do PT também por dois mandatos, né, entre 2011 e 2017, se elegeu como o deputado federal mais bem votado da bancada do Partido dos Trabalhadores em 2018, nessa eleição, que trouxe essa alegria para a gente e muitas outras, mas também trouxe uma tristeza enorme de ter elegido Bolsonaro nesse país, e aí, depois disso, vem aí brigando com esse governo na frente das principais bandeiras que a gente está travando desde a eleição do Bolsonaro, entre elas a questão desse gabinete do ódio, dessa fábrica de fake news, dessa indústria de fake news que foi implantada no Brasil desde o final de 2018 e da campanha do Jair Bolsonaro. Rui, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer uma homenagem aqui ao Gabriel Rodrigues, de 19 anos, que faleceu hoje, era um grande companheiro dos Jornalistas Livres, participava sempre de lives e fazia suas falas, estava sempre nas lutas de rua, que é um lugar onde os Jornalistas Livres atuam tanto, e ele era um companheiro muito querido, muito protetor, muito... daqueles que ficavam do lado, ele era um menino muito bacana e que veio de um lugar muito sofrido, ele era entregador, vendedor de bala em vagão de metrô aqui em São Paulo e conseguiu conquistar um lugar muito... até grandioso pela pouca idade que ele tinha no coração de toda a militância petista, da pissolista, da esquerda, porque ele estava sempre nas questões quando se tratava de educação, como essa nossa primeira live aqui do dia nossa mais tranquila, eu queria fazer essa homenagem a ele e falar que tem um editorial em sua homenagem, a gente, logo que ele apareceu nas manifestações, a gente fez uma matéria com ele nos Jornalistas Livres, em 2015, 2016, porque ele estava em todos os atos pró-Dilma, vendia bótons da Dilma, do Lula, desde 2014, enfim, era um menino muito alegre, muito companheiro, e eu queria deixar essa homenagem aqui, que, enfim, meu coração está bem apertado por essa perda. E aí, Rui, queria passar a palavra para você, Rui, já. Eu também quero primeiro cumprimentar você, todos os companheiros e companheiras dos Jornalistas Livres, que faz um trabalho maravilhoso do ponto de vista da informação, da defesa da democracia, dos valores de um bom jornalismo, vocês estão de parabéns por esse trabalho incansável, presente nas manifestações, e quero estender essa homenagem também, transmitir meus sentimentos, à família do Gabrielzinho. Realmente era um militante presente em tudo, 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 tudo. Eu me lembro que a gente vê ele por aqui, um dia eu fui para Curitiba visitar o Lula, e na saída tem aquele bate-papo com o jornalista, junto com o pessoal da vigília e tal, lá estava o Gabrielzinho, tinha um poder de circulação, de mobilidade, com solidariedade das pessoas, extraordinário. E agora, inclusive, já começou uma campanha de solidariedade, Cecília, para que as pessoas possam fazer alguma doação, algum tipo de solidariedade, e a família dele, que é muito pobre, como você disse, tem muitas dificuldades, então, tem até uma conta aí no Bradesco, para quem quiser fazer a doação, tá? Será que na página do PT o pessoal encontra isso? Eu acho que o PT é municipal, talvez, o diretório municipal, que também fez um card, uma homenagem para ele, tem notas de solidariedade do PT a ele também, foi uma perda muito grande, porque um jovem dedicado, né, vinha uns três meses, acho, sofrendo de uma pneumonia, forte infecção pulmonar, e acabou não desistindo, né? É isso, é uma pena, muito, muito, muito triste. Rui, eu queria, a gente vai falar muito de CPI, aqui, CPI da fake news, mas eu queria deixar esse assunto, ainda guardadinho, um pouquinho mais para o final, porque teve, tiveram hoje, e você como mora aqui em São Paulo, e também atuou muito aqui em São Paulo, foi secretário de governo do município, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa situação da abertura, do isolamento aqui em São Paulo, porque as cenas hoje foram muito chocantes, né, ônibus apinhado, o metrô apinhado, o pessoal já tendo que sair para trabalhar, a questão da abertura dos escritórios, de serviços, enfim, queria te perguntar, o que você está achando dessa abertura? Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande, isso decorre de dois fatores, eu acho, né, um é a pressão do próprio governo federal, em relação aos governadores, aos prefeitos, para achar que dessa maneira vão recuperar a economia, não tem economia sem vidas, em primeiro lugar tem que preservar vidas, então qual era o caminho correto? Primeiro, todo o apoio aos profissionais da saúde, que são os que mais se expõem, os que mais se arriscam, então dá todas as condições de trabalho, de equipamentos, de todas as garantias, segundo, garantir renda para as pessoas que estão desempregadas e que a ciência recomenda que fiquem em casa, as pessoas que estão saindo antes dessa liberação que vão buscar comida, e aos que trabalham obrigatoriamente, os trabalhadores de transportes, de limpeza, os profissionais de saúde e tal, então, o governo não garante renda, os 600 reais foi uma conquista do parlamento, porque o Bolsonaro queria dar 200 reais, nós conseguimos estender para 600, queremos prorrogar isso agora, então, você tem esse duplo movimento, a pressão do governo federal, dos empresas, de um grande setor dos empresários, e a população que já sai obrigada para buscar comida, então, esse conjunto de circunstâncias pode levar a aumentar o número de mortes, por mais que o governo queira maquiar, queira fraudar as estatísticas, tudo indica, infelizmente, que essa abertura indiscriminada pode provocar uma nova leva de mortes, de contaminações, e assim por diante, então, acho que está fazendo tudo errado, esse negócio de liberar por níveis, vai, volta, primeiro estava liberado o interior, agora Ribeirão, e mais duas cidades, vão ter que votar, chamada fase 1, as ruas super, as ruas do comércio super lotadas, a 25 de março, parecia um dia de Natal quase, eu sei que muita gente vai lá, para buscar a sobrevivência, vai fazer compras, chamados sacoleiros, sacoleiras que vão lá para fazer compras, para revender no interior, mas precisava ter uma coisa mais planejada, e todos os lugares onde houve isolamento físico, o nível de mortes foi bem menor, onde isso não ocorreu, e mesmo do ponto de vista do desenvolvimento econômico, fizeram uma comparação entre a Suécia, que liberou, achando que o povo é mais educado e tal, a Finlândia, Noruega e a Dinamarca, o PIB da Finlândia, Noruega e Dinamarca, caíram menos que o PIB da Suécia, que não fez o confinamento e os outros três fizeram, então está comprovado os números, a avaliação científica mostra que a melhor política é do isolamento físico, somado à solidariedade social, por isso que eu nem gosto de falar de confinamento social, ou de isolamento social, foi isolamento físico e solidariedade social. E agora também nós tivemos esse fim de semana um fenômeno em São Paulo, que eu acho positivo, que as pessoas estão indo para as ruas com cuidado, com máscara, com álcool em gel, evitando infiltração, evitando provocadores, violência, para mostrar que é preciso tirar o Bolsonaro, Cecília. Nós temos dois vírus no país, o Covid-19 e o Bolsonaro, que é um vírus da devastação. Então, sem tirar o Bolsonaro, não tem saída. E se somou a isso também o protesto antirracista. A manifestação dos Estados Unidos pelo assassinato de George Floyd levou um conjunto grande de negros e negras, principalmente aqueles que são vítimas da violência policial e da miséria e das condições de vida na periferia, a irem se movimentar, se mobilizar. E o PT Nacional deu uma boa orientação, que eu acho que foi boa, não está fazendo convocação porque teme que haja aglomerações excessivas, mas dizendo que quem vai para a rua tem direito de fazer, está recomendando que use máscaras, está dizendo para evitar provocação, fez uma boa nota e eu acho que o sucesso da manifestação do fim de semana vai fazer com que se repita novamente nesse final de semana, não só em São Paulo, como em outras capitais, como já ocorreu no último fim de semana em Brasília, em Porto Alegre, em Fortaleza. Então, eu acho que são movimentos responsáveis de protesto contra esse estado de coisas e principalmente para que a gente possa ter um tratamento diferente para a pandemia e que a gente possa criar condições para substituir esse governo que pratica necropolítico, uma política de morte, que o último dado foi esse de querer fraudar as estatísticas para reduzir o número de mortes. Essa foi demais, né? Essa eu acho que eles se queimaram de um jeito impressionante. Agora, Rui, a gente, jornalistas livres e eu mesmo pessoalmente, estive na manifestação Domingo Retrasado, que foi chamada pelas torcidas organizadas, principalmente, e estive nessa manifestação desse final de semana. Na manifestação retrasada, tinha um público muito novo para quem vai, né? Tem acompanhado as esquerdas, né? Que eram realmente pessoas da periferia mais distante, pessoal de torcida, um pessoal que não está muito acostumado com as agruras desse Estado brasileiro, de ser esquecido pelo Estado brasileiro no que diz respeito à saúde, educação, assistência social, mas está muito acostumada com a pancadaria, né? Com essa forma de apresentação do Estado, que é a pancadaria, a porrada, e nesse final de semana a esse grupo se juntou mais gente ainda, que acho que você falou muito bem, que acho que são representando os partidos da esquerda, entre eles o PT, muito bem representado lá, e mais a juventude negro. O movimento negro, né? estava muito presente, né? E fez diversas... E não foi só nos Estados Unidos, aqui nós tivemos a morte de duas crianças, né? Sem contar a morte anterior do ano passado, a Ágatha também, né? Então são crianças, são negros, e mostra como o racismo é tão presente aqui no Brasil, embora se diga que a escravidão foi abolida em 1888. Isso está na base, inclusive, dessa sociedade desigual, de todos os vícios que a gente acompanha aqui, uma classe dominante, cruel, discriminatória, e que dá margem a todo esse tipo de violência que choca as pessoas, mas que faz parte do cotidiano dessas pessoas que foram para a rua, né? É isso. Bom, eu queria só falar que tem um monte de gente aqui mandando um monte de abraço para você. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um pouquinho. Isa Rinaldi, Vida Longa ao Rui, aí a Maria Helena está pedindo para o gado cair fora, que está cheio de gado aqui, enfim, o Wagner, Wagner Marques está falando, fora Bolsonaro, lá de Campo Grande, um abraço grande para Campo Grande, que é a terra do meu pai. Ah, não, é Campo Grande do Rio de Janeiro, é o bairro Campo Grande. Campo Grande do Rio de Janeiro, ah, também, aí é a minha terra, eu nasci no Rio. Enfim, tem um monte de gente aqui, aí está rodando, o Wagner está falando fora Bolsonaro, racista. as minhas redes estão transmitindo também, então tem gente que fica mandando abraço de todo canto. também. Oba, que bom saber, não sabia, gente, estou sabendo aqui, agora que está transmitindo também. Acho que está pelo Face e pelo Instagram também. Oba, bacana, jornalistas livres lá na rede do Rui Falcão, então, gente, abraço para a rede do Rui Falcão e curte jornalistas livres que ainda não curte. André é o comandante lá. A André é a querida, que proporcionou aqui, organizou a sua presença aqui, um beijo grande para a André. João Rezé, João, está mandando plantar batata, quase que eu já ia lendo aqui. Enfim, Carluxo na cadeia, um monte de gente está pedindo cadeia para o Bolsonaro, eu acho que essa é uma boa entrada para a gente conversar um pouco com você. Dá para dar, dá para a gente ter esperança de ter os crimes do Bolsonaro revelados entre eles, essa questão das fake news. Fake news, gente, produzida em larga escala, em uma escala industrial, eu diria. Quais são esses crimes que o Bolsonaro teria cometido? Será que a gente pode sonhar com um Brasil livre do Bolsonaro e do bolsonarismo, Rui? Então, a CPMI das fake news, ela, na verdade, ela tem um objetivo mais amplo. Um dos focos era investigar a influência dessas notícias falsas, dessa indústria de destruição de reputações, em 2018, mas também tem todo o problema das campanhas antivacina. Agora mesmo, no coronavírus, estava vendo uma matéria agora sobre checagem de notícias, o que correu de fake news, teve gente que morreu porque disseram na rede que tomar álcool puro ajudava a se prevenir do corona. O Trump, que disse que era para injetar detergente nas pessoas, enfim, tem uma ampla gama de prejuízos que essa indústria de mentiras provoca e principalmente porque pode afetar a democracia como vem afetando no Brasil. Então, a CPI agora ganhou mais esse foco da questão do Bolsonaro, primeiro porque nós identificamos e comprovamos que existe o tal do gabinete do ódio, que foi denunciado inicialmente por pessoas como o general Santos Cruz, por exemplo, depondo na CPMI, pela deputada Joyce Hasselman e nós identificamos que funciona dentro do Palácio do Planalto, comandada pelo Felipe Martins, que trabalha lá, já está convocado para ir na CPMI junto com dois outros funcionários dele também e quem assessora, inclusive presencialmente, várias vezes, é o chamado 02, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, que eu fiz, inclusive, um requerimento de informações que não me deram resultado até agora, dizendo o seguinte, como pode um vereador do Rio de Janeiro estar trabalhando no gabinete do presidente, em horário de expediente e, portanto, isso constitui usurpação de função pública e improbidade administrativa. E mandei cópia para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro para saber que providências a Câmara toma com relação a um deputado faltoso que exerce uma outra função ilegal, mas até agora isso deu em nada. E também nos depoimentos da CPMI apareceu outra informação grave que agora começa a pipocar em vários lugares, que é a tentativa de fazer uma BIM paralela. O general Santos Cruz disse que essa ideia não prosperou, mas a gente está vendo agora, a partir do episódio de tentativa de interferência na Polícia Federal, que provocou a saída do Sérgio Moro do governo, que tem sim um sistema particular de informações do presidente, alguns com cargo dentro da estrutura do palácio e outros trabalhando informalmente para produzir informações para ele. Então tem uma espécie de BIM paralela e tem agora uma polícia política que é a Polícia Federal ser transformada não em polícia do Estado, mas uma polícia a serviço de perseguir inimigos do Bolsonaro. Então, nós temos que fazer avançar os trabalhos da CPMI e principalmente permitir que se compartilhe os dados das investigações que estão sendo conduzidas pelo ministro Alexandre Moraes com o pedido de cassação da chapa que o PT fez em 2018 e que está no TSE. Então, que o TSE possa, no julgamento desse pedido do PT, ter acesso às informações que o ministro Alexandre Moraes está colhendo, inclusive remontando e pedindo quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário de empresários que teriam financiado a campanha do Bolsonaro em 2018. Nós também estamos pedindo o compartilhamento dessas informações do STF para a CPMI, até porque as primeiras informações que o ministro Alexandre Moraes pôde tocar para frente foi com base em depoimentos na CPMI das fake news. e nós estamos vendo agora também através dos trabalhos desse grupo Sleep Giants que cresceu muito aqui no Brasil, por enquanto eles estão anônimos para se protegerem, eu queria até ter algum tipo de contato com eles, porque eles podem ajudar a CPMI. Alô, anônimos, procurem Rui Falcão, procurem mandar o deputado do Rui Falcão. Eles identificaram várias empresas que anunciam muitas vezes sem saber através do Google em sites propagadoras de fake news, por exemplo, o Jornal da Cidade Online e o Banco do Brasil estava anunciando a partir da denúncia, eles retiraram o anúncio, depois o Carluxo reclamou, o Banco do Brasil voltou a anunciar. Então, o deputado Carlos Aratini e eu também estamos convocando o presidente do Banco do Brasil para que ele dê explicações se é verdade que ele mandou publicar de novo e tal, qual é a explicação para isso. E a identificação dessas empresas vai também permitindo que a gente chegue ao dinheiro, como dizem os investigadores, siga o dinheiro. O fundamental agora é achar os financiadores das fake news. Aquele marginal chamado Alando Santos, que foi a CPMI e mentiu, agora se comprovou uma das mentiras dele. ele disse que nunca tinha recebido nada que viesse de empresa pública ou de órgão público. Pelo levantamento que fez o Sleep Giants, recebeu sim. Então, provavelmente ele vai ser reinquirido na CPMI, podendo, inclusive, ser depois processado por perjúria, podendo até ser alvo de algum processo crime e ser condenado. como também a gente está vendo agora algumas daquelas empresas que difundiram disparos em massa. O disparo em massa não era crime nas eleições, agora é. O que você não podia era fazer disparo, primeiro com cadastro que não fosse seu, e depois não podia atacar adversários na campanha. E eles fizeram isso. Inclusive, uma das empresas admitiu que comprava milhares de chips e utilizou cadastro de pessoas que não tinham autorizado, usavam CPIs, CPF de pessoas, inclusive de pessoas que já tinham morrido. Tudo isso está armazenado na CPMI e nós estamos aguardando o retorno das sessões presenciais para que a gente possa retomar os trabalhos. nós temos ainda 180 dias de prazo, CPI teve seus trabalhos prorrogados, e os 180 dias só começam a contar quando se retomarem as sessões. Por enquanto, esse prazo está congelado. E é uma coisa que mete medo no Bolsonaro, porque esse é um dos caminhos que pode levar à cassação da chapa. Porque nós não queremos só o impeachment do Bolsonaro, nós queremos que aprove uma emenda constitucional que tramita na Câmara, que uma vez vaga o cargo de presidente da República, o vice nem assume. Você convoca eleição e aí, fora Bolsonaro, Morão e todas as suas políticas e convocação de eleições. E a maneira de tirar a chapa é pela cassação no TSE. pelo impeachment só a gente só consegue tirar o Bolsonaro, que já é um grande avanço. E aí a gente vai continuar nessa rota para ver se aprova a emenda constitucional. Evidente que se você lhe perguntar se tem voto hoje na Câmara para isso, não. Mas essa dinâmica de desgaste do governo, das pessoas se dando conta do desastre que está acontecendo no país, que não dá para esperar até 2022, isso pode alterar muito a correlação na Câmara e a gente ter um processo de impeachment. Veja o que aconteceu no Rio hoje. Quase toda a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um pedido de impeachment para o governador Wilson Witzel. E essa lealdade do Centrão, ele está levando o Centrão para o governo na base do Tomaladacá, a gente sabe que essas lealdades não são muito duradouras. A gente sabe muito bem. A gente já fez o que aconteceu com a Dilma. É, exatamente. A gente tem, essa experiência a gente tem na pele, né? Temos uma, essa experiência na pele. Agora, Rui, você falou sobre essa, que você chamou de abim paralela, né? E que é quase que um caso confesso do Bolsonaro, porque ele disse naquela reunião ministerial que tem uma rede de informação própria, né? Eu lembrei na hora que você falou disso, eu lembrei disso. Agora, diante de tantas... O Moro, inclusive, fala que ele tinha requisitado cinco policiais federais para compor esse grupo e depois não deu certo e tal. Embora o Moro não seja muito confiável, mas quando estão brigando, pode ser que esse tipo de informação seja veraz, né? Se eles mostrarem um caminho, né? Que a gente possa se transformar em investigação, pelo menos o Marinho mostrou muita coisa, eu acho, não? A questão do Marinho... Foi curioso porque o Marinho fez depoimento na CPMI e ele estava acompanhado do Gustavo Bebiano. Sim. E ele não falou quase nada na CPMI. a gente sabia que ele tinha que contar, mas ele não quis falar. Aí eu abordei o falecido Bebiano, falei, pô, vocês vêm aqui e tal, tinha tanta coisa. Ele não quis falar hoje, tem muita coisa que ele sabe, mas nós vamos falar. Só que o Bebiano morreu, tem a história desse telefone que a gente não sabe onde está, que teria muita informação, então muita coisa ainda pode aparecer, coisas mais comprometedoras e que podem levar efetivamente a um processo de impeachment. Crime de responsabilidade e crime comum ele já cometeu vários, crime contra a humanidade. Inclusive, essa aqui, eu não sei como é que você explica isso, essa coisa de tirar a verba do Bolsa Família para colocar nesse esquema de comunicação que você bem citou aí, que patrocina há sites até pornográficos, alguns deputados citaram, sites de cunho, eu vi até uma entrevista sua, pedófilos, fake news, gente, fake news não é um erro de informação e de notícia, é indústria de fazer notícia e propagar notícia que mancha a reputação das pessoas, que causa prejuízo a imagem, a moral das pessoas, enfim, só para deixar claro isso, porque acho que... Comerciais, muitas vezes, por exemplo, as campanhas anti-vacinação, elas vêm, em princípio, são copiadas dos Estados Unidos, onde tem laboratórios que têm interesse em combater as vacinas, então, eles dizem, vacina em criança pode provocar autismo, pode provocar AIDS, tudo, e tem gente que acredita, e essa transferência de recursos do Bolsa Família para a SECOM, para a Secretaria de Comunicação da Previdência, pegou tão mal que agora eles anunciaram que vão voltar atrás, não é? É, já anunciaram que vão voltar atrás. Era Bolsa Família recursos que iam para o Nordeste, inclusive. Mas isso é sempre assim, esse é o modo deles operarem essa política, quando eles são pegos com a boca na botija, aí eles, opa, não, sai correndo e dá aquele jeitinho, é um modo de operar, né? Eles estão caminhando agora para acabar com o Bolsa Família, né? Isso que vai chamar Renda Brasil. Então, é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque eles estão dizendo o seguinte, estão querendo auxílio emergencial para prorrogar, vamos fazer o seguinte, vamos tirar dos deputados, e aí nós vamos dar renda mínima para todo mundo. Então, pega o dinheiro do Bolsa Família e distribui R$100 para o Brasil inteiro e acaba com o Bolsa Família. Então, nós vamos acompanhar muito bem o que é isso aí. E aí eu volto para esse ponto que você falou, da importância de derrubar essa chapa toda, esse conluio todo, porque ontem, para quem acompanhou os grandes canais aí, você percebia claramente que depois dessa outra reunião limpinha, a última reunião que ele fez com os ministros, uma reunião sem palavrões, uma reunião, o Guedes fez essa fala falando que vai diminuir o auxílio emergencial, unir verbas desses outros auxílios que já existem, auxílios sociais ou apoio à renda mínima do cidadão, não sei se posso chamar assim, mas acho que sim, para diminuir a verba. E esse ministro que disse que só vai apoiar as grandes empresas, as pequenas, deixa morrer e no nacionalismo público põe uma granada no bolso quando estiver distraído. Já colocamos uma granada no bolso do inimigo, dois anos sem reajuste salarial. Ele estava dizendo isso para os servidores públicos, por causa da contrapartida para ajuda aos Estados, mas eles vão estender, querem estender isso para o salário mínimo também. Nós votamos a MP do salário mínimo, que foi, que ia caducar esse mês, e a nossa proposta era de que mantivesse a política de ganhos reais do governo Lula e Dilma. Isso nem quiseram discutir. Aí eu propus uma emenda que era o seguinte, a medida provisória entra em vigor 1º de fevereiro de 2020 e se encerra em 31 de dezembro de 2020. não deixaram aprovar o término da medida provisória, da lei que convertia em medida. Por quê? Porque não vão ter que fazer nenhuma lei no final do ano e, provavelmente, o salário mínimo do ano que vem fica no espaço, fica no limbo e ele vai reajustar se quiser. Provavelmente não, a granada já está no bolso dos trabalhadores. Mas, Cecília, eu não queria deixar passar em branco uma coisa que aconteceu essa madrugada que mostra bem quais são os métodos do governo Bolsonaro. Em plena madrugada, eles publicaram no Diário Oficial uma medida provisória que permite a intervenção militar nas universidades e institutos federais. Ou seja, eles reeditaram uma medida provisória o que é ilegal, porque essa medida provisória já tinha dançado, dizendo o seguinte, durante a pandemia, você pode substituir reitor e diretor de institutos federais sem o processo de eleição, sem constar comunidade acadêmica, isso gerou um protesto enorme. Todas as frentes parlamentares que defendem o ensino público, universidade e tal, foram para cima do Rodrigo Maia e do Alcolumbre hoje, exigindo que devolvas a medida provisória, porque ela é inconstitucional e, ao mesmo tempo, estão entrando com ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo se pronuncie, que é uma arbitrariedade enorme, é mais um ataque à universidade, à pesquisa, e, num período em que mais essas instituições fazem falta, o país está vendo, um país se desindustrializou, imagina, a gente tem que importar máscara, tem que importar equipamentos que qualquer fabriqueta se tivesse com apoio, se tivesse outro processo no Brasil, podia estar fazendo. Então, é um país que eles estão transformando em exportador de matérias-primas, agrícolas e minérios, como nós já fomos no passado, daqui a pouco vão acabar com as indústrias no Brasil, num momento em que você tem que desenvolver novos processos, novas tecnologias e tal, e eles jogando o Brasil para baixo, privatizando tudo. Estão falando até em privatizar o Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil dizendo que quer privatizar o banco, que deu só para o governo esse semestre um lucro de 3 bilhões de reais. Abria a porteira para passar a boiada, como diz o ministro, e no solavanco, para encher a Amazônia de mineradores, de fazendeiros de gado, de devastadores, de vendedores de mogno, de árvores e assim por diante, e destruindo o meio ambiente. Por isso que eu digo, nós temos uma crise hoje que é econômica, que já vinha antes da epidemia, é sanitária, estamos vendo o número de mortes, infelizmente, a cada dia, ela é social, um milhão de trabalhadores pediram o seguro-desemprego no mês passado. 40 milhões estão trabalhando precariamente, fora os subempregados, os trabalhadores e plataformas. É uma crise ambiental, aumentou a devastação da Amazônia, é uma crise cultural, você vê, você tem na Fundação Palmares um racista, o Ministério da Cultura, além de ter desaparecido, a Secretaria de Cultura virou uma palhaçada, a Regina Duarte, foi o último episódio, depois de ter tido um racista antes de ela andar, e você tem uma crise cultural também, que é a dificuldade dos artistas hoje, apesar de ter aprovado a lei Aldir Blanc, que liberou 3 bilhões e 200 milhões para a cultura agora. E você tem uma crise política gravíssima, cujo resultado, cuja saída há de ser o impeachment e a convocação de eleições. E é por isso que nós estamos dizendo, eu e vários companheiros estamos circulando, fazendo uma discussão no PT, não tem nenhum objetivo de conquistar posições, não tem nada de eleição, nada, mas diz o seguinte, só a luta evitará catástrofe, ou seja, tem que ter um diagnóstico para essa crise geral, tem que ter uma solução sistêmica também, tal como o Lula falou no dia 1º de maio, tem que pensar o futuro num outro tipo de sociedade pautada pela solidariedade, pela competição, que combate o egoísmo social, o consumismo, a crise ambiental, que valoriza a juventude, que combate preconceito, machismo, racismo, xenofobia, um outro tipo de sociedade para o que vem depois da epidemia, não pode ser à volta do que tinha antes, o normal não nos interessa, porque o normal era contra nós, então queremos outra sociedade, então esse texto que está circulando diz isso, só a luta poderá evitar catástrofe, e isso tem que ter mobilização, acabando o Covid, essas manifestações que estão ainda com todos esses cuidados, elas vão ganhar as ruas, não dá para sobreviver num país governado por Bolsonaro, essa história de desgastar o Bolsonaro para chegar em 2022 e derrotá-lo, isso não vai acontecer, isso é oportunismo eleitoral, sem contar que pode não dar certo também, tentaram isso, lembra quando tentaram fazer isso com o Lula no episódio chamado Salão, não, deixa o Lula aí e tal, nós vamos sangrar o fato que ela se recuperou daquelas denúncias e tal, fez o país crescer em 2010, se elegeu a presidenta de um, exatamente, é ruim, eu acho que você falou, tem pontos aqui na sua fala muito importantes, uma, eu acho que a questão da solidariedade de como essa eleição do Bolsonaro, eu acho que nem foi a eleição do Bolsonaro, foi a queda da, a derrubada da presidenta Dilma, vamos ser mais honestos aqui, mais analíticos, é, é, porque ali teve uma ruptura grande, inclusive, é, nessa questão da solidariedade, né, da sociedade brasileira, que já não era muito solidária, né, mas ali houve, até pelos ataques que ela sofreu, muito machismo, muita, uma, uma grosseria, para além da conta, e aqui ele, e aí quando você fala dessa questão da cultura, desse desalento que a cultura vive hoje, parece que a gente veio numa ladeira, assim, despencando, 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 e ela, para quem está no estado de São Paulo, ela é, assim, vai desde o governo federal, do estadual e da, e do município, eu que tenho feito algumas saídas aqui, porque, contas de trabalho, para acompanhar os atos, para acompanhar algumas ações de solidariedade dentro do nosso campo, por exemplo, na Brasilândia, estive duas vezes, acompanhando. Brasilândia é o bairro mais atingido, né? É, é o bairro mais atingido, e ali, eu vi, Rui, como a sociedade brasileira tem condições de enfrentar, teria condições de enfrentar a Covid de uma outra forma, de uma forma que talvez a gente vivesse essa esperança lá nos dois governos do presidente Lula de uma maneira muito intensa, e ainda no primeiro governo da presidenta Dilma, que é, já pensou se as escolas em São Paulo estivessem funcionando para produzir, não para atender as crianças, mas para produzir alimento para territórios tão carentes quanto aqueles da Brasilândia, que tem o maior número de favelização aqui também no município de São Paulo, enfim, é uma questão, assim, há condições, e eu acho que ainda o que segura a gente de não estar pior ainda são essas redes que foram criadas desde 1988, né, e a possibilidade do SUS, e as redes tanto de assistência social que ainda se mantém, mesmo agora a míngua, e aí quando vem essa coisa perversa que é da fake news, essa coisa da mentira se misturando com a verdade ou se sobrepondo à verdade, ela é meio catastrófica, mas essas redes que foram montadas parece que são dois pilares, eu estou aqui tentando fazer uma figura para as pessoas entenderem a... tem várias redes agora, inclusive, bom, primeiro na Câmara, nossa bancada aprovou vários projetos em conjunto com outros partidos também, todos votados para tentar manter essa solidariedade aos que mais precisam, hoje, você tem várias entidades fazendo solidariedade também, sábado agora tem um grupo da Zona Leste, tem muitos amigos lá, eles vão fazer uma live quase o dia todo para recolher doações, os governos populares no mundo estão montando armazéns para distribuir gêneros e alimentos para as pessoas que mais precisam, aqui é o contrário, aqui o Bolsonaro tira das pessoas, nós estamos tentando votar projetos de abrir mais crédito, mais condições para a agricultura familiar, que é a agricultura familiar que produz a maior parte dos alimentos no país, os sem terra estão fazendo muita solidariedade também, estão distribuindo alimentos orgânicos para a população mais pobre, na periferia tem várias redes de apoio também, está surgindo agora até um começo de organização dos trabalhadores de plataforma, do RAP, do iFood, eles estão começando a se organizar, que é uma coisa muito difícil de fazer, foi uma das notícias que mais me chamou atenção agora, que eu tenho um projeto de lei na Câmara para criar condições de reconhecer os direitos trabalhistas desse pessoal, são leis que já existem na Califórnia, alguns estados americanos, que eu estou tentando aprovar aqui no Brasil, que um trabalhador que entrega comida, por exemplo, se ele quebrar uma perna ele vai morrer de fome, ele não tem seguro, ele não vai ter salário, ele não vai ter o que fazer, sem contar que eles são barbaramente explorados, e aí abre o caminho para outra coisa, que é essas grandes plataformas que têm que ser taxadas aqui no Brasil, eles não pagam impostos, então, no momento que você vai precisar arrecadar mais, tem que ter algum tipo de estudo, na Europa, eles já estão, na França, já estão começando a fazer isso, para taxar o Google, a Amazon, todas essas plataformas, que na verdade são grandes empresas globais hoje, grandes conglomerados, maiores até do que aquelas multinacionais que a gente já conhecia, do petróleo, é um outro tipo de dominação global, que nós vamos ter que nos adequar a isso também, o coronavírus provocou a maior greve geral da história, mostrando que quem produz valor são os trabalhadores, quer dizer, por que está caindo a produção? Porque as pessoas não estão trabalhando, é uma greve forçada, uma greve induzida, não é uma greve convocada pelos sindicatos, é uma greve produzida pelo corona, que mostra também a importância do Estado como investidor, que mostra como é importante ter um sistema público de saúde, que mesmo que eles tenham tentado destruir o SUS nesse período, se nós ainda temos algum tipo de proteção, de atendimento, é porque os governos Lula e Dilma fortaleceram o SUS, isso vai ter que ter muito investimento depois em saúde, em educação, para que a gente possa recuperar o país, então esse é o lado, é aquilo que manipularam a fala do Lula, que bom, que veio, não, o que o Lula quis dizer é o seguinte, por ter aparecido esse vírus, muita coisa se mostrou de errado, que precisa ser corrigido, e muita coisa se mostrou de bom, que é a rede de proteção social, que mesmo enfraquecida pelos governos que nos sucederam, estão segurando a barra, e você falou do golpe da Dilma, o pessoal fala, ah, o Bolsonaro vai dar o golpe, precisam ficar quietos, não pode provocar, na verdade o golpe está em andamento, é um golpe continuado, ele começou em 2016 com a saída da Dilma, prosseguiu com a condenação injusta do Lula, prosseguiu com a interdição dele, continuou com a eleição fraudada do Bolsonaro e continua agora com as medidas autoritárias e com o descasso dele, com o desdém que ele tem com a morte dos outros, com a doença e assim por diante, então um golpe continuado precisa ser detido antes que ele provoque maiores danos ainda do que já causou. Rui, a gente já está aqui nesse bate-papo há quase 47 minutos, a hora passa muito rápido, eu não sei como é, eu queria te perguntar se a hora aí na sua casa ou como é que você está, na sua quarentena, ela passa tão rápido que é que voa para mim, parece que voa muito rápido. Eu tenho, você deve saber melhor que eu, eu acho que ninguém aguenta mais que 15 minutos de conversa. Eu sei dessa sua teoria aí, eu sei bem dessa sua teoria, mas o pessoal aqui até está aguentando bem. Outra coisa é o pessoal que faz live de manhã e de noite, eu acho que banaliza, cansa é a teoria da saturação, então eu sou bem seletivo nessas coisas, mas eu tenho medo de ficar uma hora aí como você propôs, essas pessoas não param de falar, essa jornalista não cansa, e tal. Eu não, eu tinha previsto que era das 20 às 21, não é isso? Isso aí, é isso aí, eu já ia perguntar você podia ficar mais uns 15 minutinhos aqui com a gente, mas é isso aí. Eu, eu achei muito... Jack aí do follow-up dos seus internautas e tal, né? É, eu queria pedir muito para as pessoas compartilharem essa live, curtirem os jornalistas livres lá no YouTube, a gente atingiu aí nessa última manifestação 100 mil seguidores, a gente já está com 100 mil seguidores inscritos, né? Porque a gente não investia muito no YouTube, né? A gente é uma rede que cresceu muito no Facebook, então a gente tinha muita dificuldade de entrar no YouTube, mas a gente entrou até que rápido, e aí está sendo muito rápido, o seu convite é que faz parte desse investimento nosso no YouTube, quer dizer, de fazer lives mais demoradas, aprofundando mais os temas, então quero pedir para o pessoal compartilhar, e quem está nos assistindo lá no Facebook e no YouTube, quem está na rede do Rui Falcão, que vá lá, curtir os jornalistas livres, se inscreve no canal, assina o sininho, como dizem as blogueirinhas, ativem o sininho para receber as notificações de coisas novas. Vocês estão monetizando já, não? Não, a gente não está monetizando, a gente, nesse momento, não estamos monetizando, então isso é mais uma coisa que a gente está conseguindo isso sem monetizar, então a gente tem uma diferença aí de outros canais, assim, a gente, nesse momento, não estamos monetizando. Então, as pessoas podem assistir a live inteira sem ter interferências de entradas de propaganda, nem nada disso. Agora, eu queria, foi muito bom, assim, a gente já nesse, nesse terceiro pedaço, pedaço, ir para um assunto mais positivo, porque, né, as notícias são terríveis, assim, desse ponto de vista, e a gente fica procurando alguma esperança para se agarrar, para continuar vivendo mesmo, né, até porque tem muita gente perdendo pessoas queridas, a gente perdeu pessoas queridas nesse meio tempo, enfim, a vida está mais difícil hoje do que em 2018, quando eu te entrevistei da última vez que a gente bateu um papo poucos dias antes de você se eleger, assim, foi, acho que foi, talvez, até uma das últimas entrevistas que você tenha dado lá no seu, lá no, 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 no seu escritório político. Vocês falaram comigo, acho que na Paulista, se não me engano, uma entrevista curta na Paulista. Ah, e várias vezes, na morte do neto do Lula, a gente falou rapidamente, a gente falou muitas vezes, mas mais assim, longamente, acho que foi, foi lá em, em 2018, e a vida está muito mais dura, né? É, mil e trezentos mortos hoje. Mil e trezentos. Quase quarenta mil anos. Um desastre. É um desastre, é uma situação triste, e aí, eu queria primeiro falar que eu não sabia desse seu projeto com relação aos trabalhadores de aplicativo, se você pedir para depois para a Andréia me mandar, ou se ela estiver nos assistindo já, por favor, para mandar, porque assim, esse público é um público que estava muito presente, eu ia voltar para esse tema, assim, já para a gente encaminhar para o final. Esse público é um público que estava muito presente nessas dois atos, né? Eu, outro dia, eu fiz uma interferência em um dos grupos do PT que eu participo do WhatsApp, e falei, pô, as pessoas, no final da primeira manifestação, estava assim, os meninos gritavam assim, volta, volta rápido que eu estou precisando trabalhar, tipo, volta a tocar, porque foi tanta porradaria que os aplicativos ali da região interromperam as notificações, né? e aí... Cecília, tem 30 mil entregadores com bicicleta na cidade, tá? 30 mil. E é uma coisa, essa discussão, ela é boa, eu vou te mandar o projeto, que é assim, vai ter uma nova configuração das classes trabalhadoras no mundo, tá? Estão discutindo agora, por exemplo, home office, né? Alguns home offices vão se tornar permanentes. Parece que é bom, mas aumenta a exploração. e vai fragmentando os trabalhadores. Então, você vê, a Volkswagen tinha 40 e poucos mil empregados, hoje tem um pouco, cerca de 10, 12 mil, produzindo mais carros do que produzia quando tinha 40 mil. Então, a organização sindical foi sendo fragmentada, enfraquecida, a ideia do cada um por si, o empreendedor de si mesmo, o patrão de si mesmo, tudo isso vai mudando. E muita gente desse pessoal fala, não, agora não sou empregado, trabalho por conta própria. Na verdade, o cara tem um patrão, que é o aplicativo, que é uma empresa, que o explora mais do que se ele tivesse o patrão. Ele não é empreendedor coisa nenhuma, né? Então, isso vai ter que, nós vamos ter que ter novas legislações, outro tipo de organização. Como é que sindicaliza esse pessoal? Com os comerciários já é difícil. Tem milhares de comerciários espalhados na capital, tem o pessoal dos shoppings, cada um num local de trabalho que não se conecta. As lojas de rua que tendem a acabar, por quê? Porque as vendas online, elas estão cada vez crescendo mais. Isso vai liquidar com as lojas de rua, que são as lojas que, inclusive, empregam mais gente. Nem em todo lugar isso vai ocorrer, porque nem todo mundo tem internet, as regiões mais remotas não têm internet e tal, mas a tendência é crescer cada vez mais essa venda conglomerada dos grandes grupos. Então, esse fenômeno dos trabalhadores... Eles não ficaram satisfeitos com aquela reforma que eles produziram, a reforma trabalhista, que, na verdade, um golpe no trabalhador lá também, no governo Temer, porque ontem já tinha esse discurso, inclusive, apoiado pela senhora Rede Globo, de televisão, pelo menos na Globo News, como eu acompanhei, um discurso de naturalização e o próprio Guedes chegou a falar sobre isso, mesmo que precisa... Eles querem aprofundar, estão aprofundando. Eles querem aprofundar. Então, esse é um... tem várias para tirar direitos, um governo que corta direitos. E você acha que tem como organizar esse pessoal? Você tem esperança e acha que é possível a esquerda ainda conseguir... começa meio assim, eu vi que tem um tal de Pedro Silva, o Paulo Silva, eu vi isso, surgiu nessas manifestações. Tem que começar a juntar e a gente chegar e conversar e chamar, tentar dar algum tipo de perspectiva, surge primeiro como uma associação, depois vai ter que ver que sindicato, cria um sindicato, vai com outro sindicato, eu não sei, são coisas muito novas, mas eu sei o seguinte, nós temos que ter um olhar para isso aí. Como dizia o Keynes, o difícil não é você se apegar a ideias novas, o difícil é romper com as ideias do passado. Então, tem que buscar novas formas de organização, eu acho. Eu tenho outro projeto também que parece que não precisa, que é salário igual para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Salário para negros e brancos, negras e brancas, porque tem uma diferença 30%, 35% entre um e outro, desempenhando a mesma função, são preteridos na hora das contratações, na hora das promoções, porque as mulheres levam sempre a pior, porque vai cuidar de filho, porque fica grávida. o preconceito machista se traduz também na hora das oportunidades de trabalho. Embora a Constituição diga que todos são iguais perante a lei, trabalho igual, salário igual, na prática, não é assim. Então, propõe a criação de uma comissão interna das empresas para fiscalizar isso, uma comissão que tem estabilidade de dois anos, como se fosse uma CIPA, para fiscalizar as condições de promoção, de admissão, de salário, essas coisas são muito difíceis de aprovar, principalmente sem pressão social. Porque o parlamento só aprova essas coisas com pressão social, e nós precisamos de um partido que faça essa pressão, que leve as pessoas, que divulgue, partido mais mobilizador, mais atuante, que faça o trabalho institucional, mas dê mais peso a luta social, a organização da classe trabalhadora. Eu senti aí uma fisgada, é um recado para a galera aqui, porque o nosso público tem muito petista, tem muita gente que atua nos partidos da esquerda, os progressistas, enfim. Eu acho que... Tem um recado do Rui Falcão aí, para a gente finalizar. Precisamos de uma frente de esquerda e precisamos colocar de novo, na ordem do dia, a necessidade de construir uma nova sociedade no Brasil. O Lula disse no 1º de maio que nós precisamos construir uma outra sociedade onde não haja exploração, onde não haja opressão, onde não haja nenhum tipo de perseguição nem de controle sobre as classes trabalhadoras, onde não haja nenhum tipo de preconceito e, portanto, que não é uma sociedade capitalista. Só faltou ele falar o nome, que o PT no manifesto de fundação fala que é uma sociedade socialista. É isso. Pô, eu não quis colocar essa coisa das frentes na nossa pauta, porque eu acho que as redes da esquerda falaram muito sobre isso aí nessa semana que passou, inclusive. Mas acho que o recado do Rui Falcão está dado aí, viu? Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que eu tenho esquecido que você quer dar? Quero falar que nós temos que criar uma frente de esquerda e apoiar todas as reivindicações democráticas que coloquem nas suas pautas o fim do governo Bolsonaro. Falar em democracia para ter o Bolsonaro bem comportado não é o meu caso. Nós não precisamos de um Bolsonaro com bons modos. Nós precisamos do fim do governo Bolsonaro, Mourão e suas políticas, de preferência com convocação de novas eleições antecipadas antes de 2022 que o Brasil não aguentará até 2022 com Bolsonaro. Vão aumente os mortos, infelizmente, o número de desempregados e a crise vai se aprofundar. E nós não somos favoráveis ao quanto pior, melhor. Nós queremos um Brasil com desenvolvimento, com inclusão, com solidariedade, com respeito internacional. internacional. É isso, gente. E toda a força para os jornalistas livres e para o seu trabalho que é muito bom, Cecília. Obrigada, querido. Muito obrigada. Um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que a gente já pode até agendar aí, eu vou combinar com o André, a gente pode fazer uma roda de conversas, chamar o pessoal do... A gente tem um colunista que é rápido aqui, o Galo, que faz entrega, que é Motoboy, tem a coluna do Motoboy, foi muito legal, a gente... Ele depois foi para várias redes aí grandes, inclusive a Record chamou ele para fazer um documentário sobre isso, depois que a gente... Foi super legal. Então, a gente pode fazer esse convite para você debater aí, conversar sobre essa questão. Eu vou mandar o projeto para você. Isso, bacana para a gente divulgar, porque a gente tem muito esse público também aqui nos Jornalistas Livres. Esse foi o papo com o deputado federal Rui Falcão, que é membro da CPMI... CP... CPI... Sempre esquece da... CPMI... Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. CPMI... CPMI... das fake news no Congresso Nacional. Quero agradecer muito quem estava aqui com a gente até agora. Já são... Já fizemos mais de uma hora agora, você que gosta... Você que é jornalista também tem essa formação, já fizemos mais de uma hora de conversa. Quem puder depois e não pode acompanhar inteira, pode voltar. A live vai ficar salva lá no YouTube. Sempre vem essa pergunta para a gente. Eu sei que tem todos os abraços que estão mandando aí também. Eu sei que o pessoal gosta de mandar... Ah, tem um monte. A gente aqui... É, aqui a gente... Como a gente tem esse formato muito de bate-papo, os nossos convidados sempre falam muito aqui nos Jornalistas Livres. Os entrevistadores falam muito pouco. Então, a gente não fica lendo muitos comentários, mas a não ser em outras lives que a gente tenha mais tempo. Então, mas eu quero agradecer muito a participação de todo mundo, mandar um beijo grande para a sua família e para todas as famílias que estão aqui nos assistindo, falar que fique em casa se puder, se não puder ficar em casa que saia com o máximo de proteção possível, máscara, lave muito as mãos, usem álcool gel se puder e se estiver na rua, enfim, e se puder também participem das manifestações que estão acontecendo aí Brasil afora, tá bom? Beijo grande, Rui. Beijo enorme. Beijo. É isso aí. Até mais. Até mais.